E chegou a hora de conferir a nossa seleção semanal com alguns dos aplicativos e games que chegaram nos últimos dias a Google Play. Confiram! Esta semana a Google Play não recebeu tantas novidades de aplicativos, mas alguns programas famosos ganharam atualizações. Boa notícia para quem usa o Twitter. Esta semana a rede social implementou uma novidade que promete facilitar a vida. Agora é possível enviar mensagens de áudio em conversas privadas na plataforma. Outra novidade é a atualização do Google Meet. Daqui para frente, as reuniões feitas pela plataforma serão mais interativas. Isso porque o Google adicionou a opção de reagir a mensagens com emojis. Já na parte de jogos, quem chama a atenção é o game Don't Eat Pit. Quem está procurando um título com um pouco mais de ação poderá gostar desta dica. Com um arsenal de armas à sua disposição, você terá que ajudar Pit a sobreviver a uma multidão de zumbis. A lista completa com todos os aplicativos e games que chegaram ou foram atualizados na Google Play esta semana, você confere no olhardigital.com.br. Logo após o boletim, acesse nossa seção de dicas e tutoriais e confira. A nova rede social Clubhouse virou a queridinha de muitos mundo afora. Mas os problemas de segurança da nova plataforma já começam a chamar a atenção. Vejam agora. Sensação entre celebridades, influencers e políticos, a rede social de áudio Clubhouse também tem despertado a atenção entre os golpistas digitais. Segundo o Fábio Assolini, que é analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil, é importante que os usuários fiquem atentos antes de acessar a rede social. O profissional alerta que a atração crescente do público pode colocar a plataforma em posição arriscada, já que cybercriminosos podem se aproveitar da novidade para enviar arquivos maliciosos, claro, contaminados com malwares. Para ele, a princípio, duas possibilidades de cyberataque são possíveis. A venda de convites e os aplicativos falsos. O segundo problema dos aplicativos falsos é o cenário mais complicado, de acordo com o analista. A Kaspersky recomenda adotar algumas medidas práticas que podem evitar ataques desse tipo. Ainda segundo a empresa, a melhor maneira de se manter seguro na internet é ficar atento ao que é baixado no seu telefone, além de manter as configurações e atualizações de segurança em dia. Para mais dicas para manter as suas informações protegidas de cybercriminosos, acesse olhardigital.com.br e confira. E nos primeiros meses da pandemia, lavar todas as embalagens virou hábito para muita gente, não é quem não fez isso, chegando do mercado, aquele monte de sacola lavando tudo. Pois é, não se sabia ao certo qual era o risco da contaminação ao tocar em sacolas de supermercado ou embalagens de papelão, por exemplo. Mas agora a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, diz que talvez não seja necessária toda essa preocupação. O órgão afirma que não há evidências de que a infecção ocorra por meio do contato com embalagens ou pela ingestão de alimentos. Pesquisadores até encontraram pequenas quantidades de vírus em alimentos e em embalagens, mas essas quantidades seriam insuficientes para fazer alguém adoecer.